Um adolescente de 12 anos, ele morreu depois de ser atropelado por um trator. Segundo as informações, o veículo era dirigido por um rapaz de 20 anos. O acidente foi registrado em um novo cruzeiro no Vale do Mucuri. É, Fantônio? É, Fantônio, a gente na edição de hoje está assim, cercado de muitas tragédias. Você vai contar mais uma terrível, né, Fantônio? É, em comércio, é uma situação inusitada e mais recorrente. Essa questão de utilização de máquinas agrícolas na zona rural de municípios aqui da região do Vale do Mucuri, do Vale do Jequichinhonha. E a circunstância, a dinâmica desse acidente, ela não foi relatada no boletim de ocorrência. Consta apenas que moradores do córrego Acó de Chuva, comunidade do Acó de Chuva, na zona rural de Novo Cruzeiro, visualizaram o trator em deslocamento, dirigido por um rapaz de 20 anos. E tinha também a companhia dessa pessoa de 12 anos, desse menino de 12 anos, que estava no paralama, sentado sobre o paralama do veículo. Em dado momento, o trator tombou, caiu sobre a vítima de 12 anos e o motorista de 20 ficou ferido. Os moradores rapidamente chegaram ao local, retiraram o corpo desse passageiro de 12 anos. O motorista de 20 foi levado para o hospital. E aí a polícia, quando chegou para fazer os levantamentos, faz no hospital. E vai ser coletado o depoimento dele, assim que ele tiver condições, ele não corre risco de morrer. Mas, infelizmente, essa pessoa que ele transportava de 12 anos, morreu no local. Aí, Nicomedes, que o motorista não é habilitado. E as circunstâncias desse acidente serão apuradas agora pelo delegado, doutor Diego, que é o responsável pela delegacia do Novo Cruzeiro. Mas, antecipadamente, a gente envia aqui as nossas condolências. O corpo do menino passou, na manhã de hoje, pelo IML de Teoflotone. Foi examinado e liberado. Então, deve ser enterrado na tarde de hoje, lá em Novo Cruzeiro, na zona rural. E as autoridades agora vão fazer os levantamentos, se colher os depoimentos, saber o que aconteceu. Antecipadamente, Nicomedes, nós temos que lembrar que nós estamos ainda no Maio Amarelo, em que os acidentes, principalmente esses que podem provocar vítimas fatais, são incisivamente cobrados, a prevenção deles pelas autoridades. E a máquina, o trator, essa máquina agrícola, em alguns casos, exige habilitação, requer realmente conhecimento, treinamento e, evidentemente, o transporte de pessoas. Esse tipo de veículo, Nicomedes, não é recomendado. Mas tem também aquela questão cultural da zona rural. Quem mora na zona rural sabe como é que é. Às vezes, até na cidade, às vezes, acontece isso. Mas o importante é que as pessoas o façam, porque tem a condição insegura e o ato inseguro. Então, esses detalhes dessa situação, o que essa pessoa de 12 anos fazia no paralama do trator, e aí, de repente, o veículo tomba, cai em cima da vítima. Então, tudo isso será alvo de um inquérito policial. E nós vamos voltar aqui para poder dar o resultado. O que aconteceu, não como forma, conforme o caso da Marília Mendonça, de a gente dizer quem é o culpado. É o motorista o culpado ou não? Não. A questão é a prevenção. Mais importante do que se discutir, às vezes, culpabilidade, é a questão da prevenção. Evitar que isso aconteça, Nicomedes. Está a repetição dos casos, né, Fontones? Através do exemplo trágico, que as pessoas possam aprender, né? A não dar sopa ou por azar, porque acidente acontece mesmo, né? Obrigado, Fontones, nossos sentimentos aos familiares, né? Que tragédia, que grande tragédia.